As quilombolas têm melhorado, a educação tem melhorado, mas muito ainda há-se por fazer. Nós precisamos trabalhar principalmente a certificação destes povoados quilombolas. Eu vejo o Renato ali, que é um alívio de luta, que tem um tido ali luminoso juntamente com os povoados. Ainda tem um item muito agravante, que é a questão dos grilheiros. As pessoas que estão entrando nas terras, as pessoas que estão chegando com documentações, os professores dizem assim, não, estou na terra aqui, sou eu. Aqui ficou do meu bisavô, do meu tataravô, eu comprei um na mão do bisneto. E essas comunidades que moram há muitos e muitos anos, elas têm perdido o seu direito na terra. E têm sido ameaçadas até. Pessoas que estão sendo ameaçadas de morte lá nos quilombolas. Pessoas que estão sendo ameaçadas de morte lá nos povoados. E nós, vereador Chimenez, vereador Torneirinho, que está aqui, nós temos que trabalhar por essas pessoas. É muito importante que nós venhamos trabalhar pela educação aqui na zona rural. Mas o mais importante ainda é trabalhar por essa educação lá nos povoados, pela estrada dos povoados, pela educação, pela saúde dos povoados. É isso que nós temos que fazer como vereador. E me vem aqui um sentido que as pessoas falassem chaves, mas aí é chato as pessoas te cobrarem? Não. Porque quando nós escolhemos colocar os nossos nomes para que fossem votados por vocês, veja, Chimenez e o Torneirinho, nós nos colocamos à disposição de vocês. E se nos colocamos à disposição de vocês, nós temos que ter a responsabilidade e a consciência de que, em qualquer momento, em qualquer hora, alguém vai ligar para nós e dizer assim, Chaves, Chimenez, Torneirinho, vereador, adeus, e nós estamos precisando de vocês na nossa comunidade. E esses vereadores têm que ter a humildade, a responsabilidade de se unir em prol de uma comunidade, de se unir em prol de uma estrada, de se unir em prol da educação da língua. Porque a Ana Lúcia não vai fazer nada sozinho, não. A professora da Sera não vai fazer nada sozinha, não. Ela precisa da união também da Câmara Municipal.